Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, como eu sempre digo, para aproximar cada vez mais o TCM de você, telespectador, em qualquer cidade do Estado de Goiás. E hoje, aqui no nosso programa TCM Notícias, nós estamos recebendo Messias Anaim Almeida Faria, secretário substituto da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCM. É um prazer estar recebendo você aqui, Messias, no nosso programa TCM Notícias, para falar com o nosso telespectador. O prazer é meu, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando informações também para a sociedade e o nosso trabalho. Que esse é o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios, aproximar, dar satisfação, mostrar para a sociedade o trabalho, porque todos que estão aí nos vendo agora é que paga toda essa estrutura dos tribunais. Com certeza. Eu gostaria de começar, para que você fale para o nosso telespectador, qual a função da Secretaria de Fiscalização, logicamente que o próprio nome já diz, fiscalização, mas ela é muito mais ampla do que esse trabalho de fiscalização. Exato. A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, ela faz toda a atribuição, literalmente, de obras de serviço de engenharia no tribunal. Tanto a análise de editais publicados, quanto as inspeções em loco, em campo, quando a gente vai literalmente medir as obras, quanto as respostas de dúvidas dos jurisdicionados oficialmente através de processo, e também o atendimento presencial e telefônico que a gente tem feito nesses últimos anos, tirando dúvidas relacionadas a esse tema. Isso significa que os gestores, eles podem estar entrando em contato com o TCM, como você disse, estando aqui e por telefone, para pegar informações sobre os municípios, ou como executar uma obra, por exemplo. Como é feito esse trabalho? Esse trabalho foi de atendimento mais próximo do jurisdicionado, foi na nova gestão do presidente Joaquim, e nós estamos focando nesse auxílio do gestor via telefone, ele vem, ele liga, ele marca reuniões, ele vem aqui, senta com a gente, para que evite que ele possa cometer um equívoco, e ele já comece seu processo já mais tranquilo e com mais segurança para fazer as suas obras, seus serviços. Inclusive, quando o presidente, o conselheiro Joaquim, assumiu a função que exerce hoje, começou-se a trabalhar de forma mais profunda a questão da orientação. Ela é muito mais importante dentro desse processo do que a punição? Com certeza, só para ter uma ideia de números, no ano de 2018, só na nossa secretaria nós fizemos 1.200 atendimentos, tanto telefônico quanto presencial. Nesse ano, até o dia de hoje, novembro, nós já fizemos 1.100 atendimentos. Esse atendimento traz segurança para o gestor, traz confiabilidade para os gestores máximos, tanto prefeitos quanto os presidentes de câmaras, como também para a equipe técnica. As comissões de licitação, os pregoeiros, os próprios engenheiros que elaboram esses orçamentos, ficam mais seguros e contam com esse auxílio do TCM para evitar um problema que vai, às vezes, atrasar uma obra, atrasar um serviço, que vai trazer prejuízo à sociedade. Então, isso é corrigido antes. E é muito mais tranquilo e menos trabalhoso, vamos dizer assim. Qual que é a maior dúvida que, normalmente, vocês têm recebido aqui, os maiores questionamentos? Os maiores questionamentos que nós temos são relacionados à própria lei de licitação, a Lei 866, de 93, e a 10.520 do pregão. Apesar de ser uma lei que tem uma certa idade, ela ainda traz muitas dúvidas nos gestores, de como proceder, como licitar, como dividir o objeto. E também um grande problema que tem na área de engenharia, mais específico da área de engenharia, que são os projetos. Como elaborar um projeto bem feito de uma ponte, como elaborar um projeto bem feito de um asfaltamento. Isso ainda traz uma certa dúvida para os gestores. E o tribunal, ele faz esse trabalho, como você está dizendo, de poder orientar, olha, esse projeto pelo tamanho do município, pela obra que vocês estão tentando implantar ou vão implantar, está mal dimensionado? Como é feito na prática isso? Nós temos um trabalho muito interessante, que é o trabalho de análise de editais publicados. Nós tomamos conhecimento desses editais, tanto pelos jornais impressos, jornais de grande circulação do Estado, quanto pelo próprio site do município, ou através do nosso sistema Colare, que já foi divulgado aqui também. A partir do momento que nós sabemos desses editais, nós tomamos conhecimentos, fazemos uma seleção desses editais, e aí sim nós vamos fazer essa análise dessa obra, se essa obra foi bem dimensionada, se o preço da obra está condizente com o preço de mercado, que é um dos maiores problemas nossos, e se deu ampla publicação naquele edital, se não tem nenhuma restrição naquele edital, não tem uma cláusula ali que vai impedir algum licitante de participar. A ideia do tribunal é fomentar a disputa, fomentar essa disputa, e trazer um preço do edital já de mercado, para evitar problema futuro para o gestor. Isso significa buscar o melhor preço e a melhor qualidade da obra? Exatamente. Quando os auditores da nossa secretaria analisam esse orçamento da obra, nós verificamos tanto quantidade, se a quantidade é condizente com o projeto dimensionado, e também se o preço é o preço de mercado, a gente compara com as tabelas. E o que a gente busca nisso é um preço justo para a obra, e com a quantidade correta, de tamanho, vamos dizer assim, de metragem. Por quê? Porque isso vai evitar de não contratar acima de mercado, que é um dos principais problemas que nós temos hoje, que é o chamado sobrepreço, e também essa questão da quantidade evita que o gestor, quando da execução da obra, a empresa contratada não tenha que parar para solicitar aditivos e alterações nessa contratação inicial por alguma falha no projeto. Então a ideia é essa, tentar auxiliar. Goiás tem cidades grandes, cidades médias e cidades pequenas. Quais são as cidades que mais procuram? Logicamente são cidades menores ou não? Como é que isso está distribuído? Vocês têm esta avaliação? Na verdade, nós fazemos, nessas análises editais, nós buscamos editais por relevância e materialidade, mas nós atingimos, por exemplo, no ano passado, 80% do Estado. Nós conseguimos atingir 80% do Estado e esse ano ainda não tem o número fechado. O auxílio que vem para esses municípios, eles são municípios de todo porte, tanto municípios de Goiânia, Aparecida, a NAPS são municípios maiores, quanto municípios menores também, mais do interior do Estado, que buscam o TCM tanto por telefone quanto presencial. Nós tivemos uma recepção muito boa dos gestores nesse trabalho de análise de editais. Eles entenderam a situação do TCM, entenderam a situação, viram com bons olhos, entenderam que isso é uma resguarda para eles também. Dá uma confiança. Dá uma confiança para o gestor e eles também passam a confiar no TCM. Essa aproximação que a gente tem, telefônica, especialmente a presencial, ele vindo a TCM, reunindo com a gente, ele tem mais confiança no próprio TCM, no trabalho do TCM, inclusive nos julgados via processo também. Isso reflete lá. Muito bem. Messias, nós vamos para um intervalo. Daqui a pouco nós estaremos de volta. Vamos continuar conversando com o Messias. Anaim Almeida Faria, secretário substituto da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas dos Municípios. Nós estamos falando de edital e eu gostaria depois de perguntar para você, por exemplo, quanto se tem economizado o tribunal com esse trabalho todo de prevenção e além nós vamos falar também do manual de limpeza urbana que foi elaborado pelo tribunal e que está fazendo um trabalho extremamente importante nas cidades goianas. Daqui a pouco nós estamos de volta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto No nosso programa nós estamos conversando com o Messias Anaim Almeida Faria, secretário substituto da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do Tribunal de Contas dos Municípios. Messias, no bloco passado nós estávamos falando sobre editais, quanto o Tribunal de Contas dos Municípios tem feito para receber gestores municipais, prefeitos, presidentes de câmaras para discutir todo esse processo que envolve os editais e evitando os editais e evitando os editais e evitando os editais e evitando erros. A Secretaria tem a quantidade de valor que tem se economizado com esse processo todo? Sim, trazendo os dois últimos anos, esse ano passado, em 2018 nós analisamos por volta de 500 editais e tivemos uma economia, uma redução nos valores dos editais na ordem de 10 milhões de reais. Esse ano nós já analisamos 170 editais e já tivemos uma redução na casa de 7,2 milhões de reais. Isso significa que é um dinheiro da população, o telespectador que está nos assistindo, que poderia ter sido gasto, mas pelo trabalho do Tribunal foi-se evitado. Exatamente, é um trabalho que a gente verifica os editais e constata algum equívoco no orçamento de referência. Ou seja, aquela obra estaria com o preço acima do preço de mercado, o TCM solicita ao gestor, entra em contato via e-mail mesmo, de maneira bem mais tranquila, via e-mail, via telefone, e solicita essa redução no valor de tal. A soma dessas reduções de todos os editais que chegou nesses 10 e 7,2 milhões. Essa redução é baseada em quê? Claro que é um critério técnico do Tribunal, uma avaliação profunda nesses editais, mas leva-se em consideração também a preservação da qualidade da obra, como é feito? Com certeza, a gente não interfere na qualidade e no dimensionamento da obra, de como o gestor quer fazer aquela obra. O que a gente pega é o jeito que ele quer fazer e avalia se houve realmente, o preço dos itens estão realmente com o preço de mercado. Em alguns momentos, o gestor, o orçamentista, acaba equivocando em alguns códigos, né? Pegam um código diferente ou utilizam um preço que não é o mais condizente com aquele serviço, e isso que a gente faz, a gente vai, verifica os códigos mais condizentes com aquilo, o código mais relacionado, com as tabelas referenciais e faz essa avaliação. Mas, de maneira alguma, atrapalha tanto no andamento da obra, quanto na qualidade da obra. Isso é discricionar do gestor, a gente não interfere. O tribunal faz o trabalho em loco, depois, nesse processo, quando a obra está em andamento? Como é? Exatamente. Também tem esse trabalho da inspeção em loco, esse já é um trabalho via processo mesmo, onde a gente seleciona obras e serviços com base em relevância, materialidade e risco. É feito pela nossa área de inteligência do tribunal, nós temos uma área de inteligência, e após selecionar, nós vamos ao local da obra, de algumas obras selecionadas, e aí sim, após a execução da obra ou durante a execução da obra, nós fazemos as medições físicas e voltamos para o escritório, fazemos um novo preço para aquela obra, e comparamos se o preço que o gestor pagou é condizente com o preço da obra. Vamos dizer, a obra vale o que foi pago. Se esse valor não for compatível, ou seja, o valor pago estiver superior, aí o tribunal, via processo, aciona esse gestor para fazer a restituição. E esse trabalho preventivo do tribunal e também de acompanhamento da execução da obra se torna fundamental para que não tenhamos obras paradas, né? Porque obras paradas são recursos do cidadão que estão indo para o ralo, literalmente. É, exatamente. O trabalho preventivo que o tribunal vem fazendo tem duas grandes funções, vamos dizer assim. Primeiro, trazer uma obra com preço justo, que às vezes a gente também verifica que o preço da obra não está compatível, está muito aquém. A gente informa o gestor desse valor. E também evitar dessa situação que eu comentei agora, de contratar uma obra com preço além do mercado, e o pior que é pagar essa obra. Aí, depois da obra finalizada, já pagada, contratada, às vezes a obra tem funcionamento, que o gestor vai ficar sabendo que essa obra está com preço além de mercado, foi uma obra superfaturada. A gente tenta evitar que chegue nessa situação. Inclusive, nas inspeções em loco, quando a gente vai em campo, a obra estando em execução, ou a obra não tenha sido paga por completo, em campo mesmo, a gente já orienta o gestor. Existe tal inconformidade, e nós alertamos o gestor já dessa, para deixar ele ciente antes que o pagamento seja realizado. Seja realizado. Uma parte interessante também do trabalho da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, é o Manual de Limpeza Urbana, que foi elaborado pelo TCM. Como é que funciona? O que é esse manual? Qual tipo de orientação ele dá para as prefeituras? O manual foi elaborado por servidores da própria Secretaria, são três servidoras. Ele foi aprovado pelo Tribunal em 2016, e esse manual traz vários serviços que compõem a limpeza urbana. Tanto a coleta de resíduos sólidos, que é a do caminhão, quanto a varrição, quanto capim na raspagem. A ideia desse manual é orientar o gestor a elaborar o seu orçamento, o seu projeto básico, na hora da licitação. Então, com esse manual, ele traz várias literaturas e ele te ensina o passo a passo de como dimensionar. Com informações do município, de população, geração de lixo, dimensionamento de ruas, ele consegue chegar num preço de mercado para o serviço de coleta, de varrição. Inclusive, nós estamos vendo imagens aí do manual de limpeza urbana criado pelo Tribunal de Contas dos Municípios, que tem auxiliado sobremaneira as prefeituras nesta orientação, como o Messias está falando neste momento, para você, telespectador, da importância desse manual para as prefeituras, além do que esse manual também serve para todas as prefeituras de uma forma geral, tanto pequenas quanto grandes prefeituras. Exato. O manual, ele foi elaborado, ele foi dimensionado, vamos dizer assim, de uma maneira geral. Independente do porte do município, inclusive independente do estado do município, ele pode ser utilizado por qualquer estado brasileiro, por qualquer cidade brasileira, que inclusive nós já disponibilizamos isso para outros locais. Então, não tem porte de município. Dependendo do porte de município, o próprio dimensionamento que está dentro do manual vai te conduzir para um valor e para uma quantidade. Inclusive, esse manual de limpeza urbana, elaborado pelo TCM, tem esse destaque em nível nacional, que inclusive há, como eu disse, a recomendação dos tribunais para que possam distribuir às prefeituras de todo o país esse manual, que é muito importante. Exatamente. Foi um tribunal que elevou o nome do tribunal, do nosso tribunal, um manual que elevou o nome do nosso tribunal, e ele foi apresentado no Sinaop, que é um evento de todos os tribunais, do Ibraop, e além da gente, vamos dizer, auxiliar algumas prefeituras de outros estados que entram em contato com a gente, outros tribunais, nós fizemos uma palestra no ano passado no TCE Sergipe, no TCE de Alagoas, aliás. E outro evento que levou esse manual também a ter grandes proporções foi o convite do próprio Ibraop na elaboração do manual, vamos dizer que seria um manual nacional, de nível nacional, que o Ibraop está desenvolvendo. Nós estamos participando de todas as etapas e vai sair o nome do tribunal, né? Nós estamos conversando aqui de duas situações importantes para você entender, telespectador, que é a questão da fiscalização de obras no interior, editais que são feitos, e estamos também tratando da limpeza urbana. Mercês, que é aquela questão de área da administração. É uma área muito sensível para as prefeituras, que é a limpeza urbana. A limpeza urbana, ela é um serviço continuado e é um serviço exatamente do dia a dia. É um serviço que demanda tanto um cuidado específico, por se tratar de lixo, dito de produto contaminante também, e também é um que despende muito gasto no município. Então, o cuidado que o tribunal tem, foi o cuidado desse manual também, de auxiliar o gestor, é para que evite gastos excessivos que façam serviço de qualidade. Como as prefeituras podem entrar em contato com o TCM para ter acesso a esse manual? O TCM fez alguns manuais impressos e distribuiu nos eventos, mas ele é facilmente acessado pelo próprio site do tribunal. Muito bem. Nós estamos terminando a nossa entrevista aqui no nosso programa TCM Notícias. Você que tem nos acompanhado sempre aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. Hoje nós falamos com o Messias Anaim Almeida Faria, secretário substituto da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCM. Messias, muito obrigado. Foi um prazer ter recebido você aqui no nosso programa para falar de temas extremamente importantes para a nossa sociedade. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Estamos à disposição aí, tanto sua, quanto dos gestores, quanto da sociedade de maneira geral. Muito obrigado. Olha, e você acompanhou o nosso programa TCM Notícias. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais assunto abordando temas que são significativos para você, telespectador, aqui direto do Tribunal de Contas dos Municípios. Um grande abraço para você e até lá.